Se nos deixa um resumo do capítulo 74. Miranda distribui panfletos pela sala de aula. Diego aparece e pergunta se ela realmente irá levar a ideia da campanha adiante. Diego enfatiza que se preocupa que os alunos se voltem contra ela. Sérgio entra em contato com Alice e a convida para o jantar de aniversário de Miranda. Sérgio diz que o psicólogo orientou que a relação entre os dois deve ser melhor para o bem de Miranda. Alice diz que é necessário muito mais que um jantar para que as coisas fiquem bem entre eles. Eva diz a Alice que Sérgio já está farto de Julieta e esse jantar é uma desculpa para estreitar a relação entre eles. O capanga de touro tenta eliminar Paulo com uma faca. Paulo detém e se defende. Karine e Gutierrez aparecem e apartam a briga. Ao dar baixa no hotel, Alice descobre que a conta já foi paga. Alice fica surpresa e Eva supõe que tenha sido Sérgio que fez essa gentileza. Mas a balconista informa que quem quitou a dívida foi Fernanda Montelongo. Alice entra em contato com Fernanda e diz que o fato dela ter pagado a conta não fará que ela a perdoe. Fernanda diz que está ciente disso e reitera que cuidará sempre de Alice, mesmo que à distância. Fábio e Rebeca recebem Eva e Fernanda em sua casa. Sérgio pergunta a Tiago como está a relação de Martim com Alice. Tiago diz que não irá revelar intimidade sobre a relação dos dois. Rebeca estranha que Fernanda não tenha chegado. Alice diz que Fernanda não virá, pois as duas estão brigadas. Rebeca fica surpresa. Jorge diz a Lucas que é complicado estar levando seu caso em segredo. Lucas diz que a partir de hoje isso não será mais um segredo. Jorge informa a Lucas que hoje é aniversário de Miranda e todos estarão reunidos na casa de Sérgio. Julieta conta a Mabel que desistiu de abortar seu filho, pois chegou à conclusão que o bebê será a única maneira de segurar Sérgio. Muxica recrimina Karina por ter transferido Paulo de Sela. Karina explica que só fez o que qualquer oficial faria se dois detentos estivessem em perigo. Muxica diz que dessa vez irá passar e reitera que tem uma surpresa para Karina à noite. Mabel e Martim encontram Lili, amante de Touro Cruz, e fazem algumas perguntas. Lili explica que sua vida com Touro foi um desastre e reitera que depois de meses vivendo juntos, descobriu que ele tinha família e tempos depois a abandonou. Alice, Ebe e Gonçalo chegam à festa do aniversário de Miranda. Alice cumprimenta e abraça a filha. Julieta deseja que todos se sintam à vontade em sua casa. Nesse instante, quase todos riem. Ariana tenta convencer Diego a ir ao aniversário de Miranda. Diego teme se encontrar com Sérgio, mas Ariana diz que vale a pena o esforço. Alice diz a Julieta que pôde observar que ela fez algumas alterações na casa. Julieta diz que havia muitas coisas fora de moda, como por exemplo, um quadro que estava na parede. Alice diz que espera que Julieta tenha o guardado com cuidado, pois aquele quadro poderia pagar metade da casa. Moisés informa a todos que ele e Yara retomaram os planos de casamento. Todos ficam felizes. Martin entra em contato com Alice e diz estar preocupado, pois ligou para ela diversas vezes e não obteve resposta. Alice é novamente ríspida com Martin, diz que está na festa de aniversário de Miranda e não pode atendê-lo. Eva diz a Julieta que embora ela viva ali, aquela casa nunca será dela. Eva deixa Julieta atordoada ao sugerir que ela faça um regime, pois está engordando. Lucas aparece na festa de Miranda e diz que chegou no momento oportuno. Sérgio diz que aquela é uma reunião de família. Lucas diz que é por isso que está ali, com toda a família presente para deixar as coisas bem claras. Sérgio pede a Lucas que vá embora imediatamente. Lucas diz que tem em mãos a sentença que certifica que ele é filho legítimo de Sérgio. Sérgio fica surpreso. Lucas o chama de pai e diz que a partir de hoje é oficialmente Lucas Carranza. Todos ficam surpresos. Sérgio pergunta como Lucas teve coragem de vir até a sua casa e de ser um absurdo desses. Lucas diz que Sérgio terá que dizer ao juiz que firmou a sentença que o documento é falso. Yara pede a Lucas que a deixe ver o documento. Alice pergunta quem é a mãe de Lucas. Lucas revela que sua mãe é Prudência, antiga empregada da mansão. Yara acaba de analisar o documento e chega à conclusão que a sentença é legítima. Alice diz que Sérgio teve um caso com Prudência e esteve esse tempo todo mentindo e ainda escondendo um filho. Todos da festa observam Sérgio, que fica sem palavras. Mabel apresenta Martim a Aurélio e Flor, seus pais. Os dois dizem que Mabel não parava de falar em Martim. Mabel pede à mãe que não seja indiscreta, pois Martim tem uma namorada que possui sua idade. Flor fica surpresa. Nesse instante, Mabel pede a Martim que tirem uma foto juntos. Sérgio diz que há uma explicação para tudo. Alice pergunta qual é a explicação. Que Sérgio dormiu com Prudência, a engravidou e depois a demitiu? Lucas diz a todos que Sérgio tratou de o calar com suas migalhas durante todos esses anos e reitera que para Sérgio ele sempre foi uma vergonha. Nesse instante, Sérgio pede a ele que cale a boca, pois nunca faltou nada nem a ele nem a Prudência. Alice fica farta. Se despede de Miranda e diz que aquela não é sua casa e Sérgio nem é seu marido. Julieta diz que enfim Alice disse algo sensato e diz que ela deve ir embora. Sérgio pede a Alice que fique, pois os dois precisam conversar. Julieta recrimina Sérgio e diz que quem ele deve uma explicação é a ela. Sérgio diz que precisa falar com Alice a sós. Lucas se despede de todos e diz que vai embora. Yara o detém e Gonçalo diz que precisam conversar. Miranda fica feliz ao ver Diego em sua casa. Diego lhe entrega um ramalhete de flores e lhe deseja um feliz aniversário. Miranda fica sorridente. Mujico oferece tequila a Karina e diz que gosta de mulheres com potencial e reitera que já está na hora dela ser promovida. Sérgio diz a Alice que Prudência tentou o enganar e já tinha tudo planejado para se engravidar e extorquí-lo. Alice diz que Prudência sempre foi uma excelente mulher. Sérgio admite que o que teve com Prudência foi um erro imperdoável, mas não irá admitir que Lucas seja um carranza. Alice diz que Lucas possui o sangue de Sérgio e tem todo o direito de conviver com seus irmãos. Sérgio pede a Alice que não os comparem, pois não são iguais. Alice diz que Sérgio rejeita Lucas por ser filho de uma empregada. Eva disse a Julieta que a quem Sérgio preferiu dar explicações foi a Alice. Julieta diz que Alice foi a traída e não ela. Eva a corrige e diz que para Sérgio a única que importa é Alice e não ela. Eva aconselha Julieta a não engravidar, pois quando Sérgio descobrir sobre sua gestação irá deixá-la como fez com Prudência. Mujica diz a Karina que lhe dará uma promoção se ela for generosa com ele. Mujica tenta beijá-la à força, mas Karina tenta resistir. Nesse instante Gutierrez aparece e diz que precisa de Karina com urgência. Os pais de Mabel dizem que ela e Martim formam um excelente casal. Sozinhos, Mabel diz que está constrangida. Martim diz que sabe como são as mães. Mabel diz que Martim ficou estranho o dia todo e embora esteja preocupada, sabe que há coisas que ele não quer compartilhar. Nesse instante, Martim revela que está assim, pois Alice está diferente com ele. Alice diz que não se importa com o que Sérgio diz e reitera que não confia nele. Sérgio pergunta se por conta de um deslize Alice irá condená-lo. Nesse instante, Alice diz que está de visita em sua casa porque ele trouxe a amante para viver ali. Sérgio diz que fez isso por amor, pois não se acostumou com a ideia dela ter outro homem. Alice diz que já estão divorciados e nem se importa com quantas mulheres ele dormiu enquanto estiveram casados. Alice reitera que o que quer é apenas abraçar Miranda pelo seu aniversário. Alice sai do escritório e Sérgio fica chateado.